E aí? E aí, amigo, quanto tempo? Pois é, finalmente deu um tempo de vir aqui, né? Poxa, já tava na hora de cortar esse cabelo aqui, cara. É, cabelão. Fazia um tempo bom mesmo, hein? Beijo, meu amor. Ô, Felipe, essa é a sua mulher, cara? É, minha mulher sim, cara. Estamos casados há quatro anos. Não é possível. Não é possível. O que foi? Tu não tá gostando do corte de cabelo, Cleber? Não, cara, não é isso. Essa é minha mulher. Como sou mulher? Ela é minha mulher. É minha mulher, cara. Tá bom. Meu Deus, cara. Ela falou que tava culpada hoje por causa do trabalho. Eu venho aqui e dou de cara com ela. Não, não, não. Você só pode tá maluco. Cara, eu tô falando sério. Olha isso aqui. Cara, essa é minha mulher. O que que ela está fazendo nessa foto com você? Cara, é minha mulher. A gente já tá casado há cinco anos. É, tá maluco. Que papo de maluco é esse, cara? Cara, pra onde ela foi? Ela foi trabalhar. Ela trabalha com o que? Ela é arquiteta. Arquiteta? Sim. Ela tá enganando a gente, cara. Ah, você tá maluco, cara. Ela não faria isso comigo. A gente precisa dar um jeito nisso, cara. Não, eu confio muito nela, cara. Não consigo fazer isso de jeito nenhum. Não, cara. Tá enganado? Felipe, esse é o momento da gente se unir e acabar de vez com essa farsa, cara. Tirar essa história limpa. Tá, tudo bem então. Você tem razão. Vamos, vamos fazer isso. Tá, ó. Seguinte. Eu vou pra casa agora, eu vou embora. Daqui umas duas horas. Sim. A gente se encontra no café. Ela vai chegar e vai dar de cara com nós dois. Aí a gente acaba com essa farsa. Tá, beleza. Então daqui duas horas no café ali da esquina, é isso? Tá, tudo bem então. A gente se vê daqui a pouco. Tá. Ah, cara, mentira que ela tá fazendo isso comigo. De jeito nenhum. Meu amor, eu vim correndo. Oi. Você está bem? Tô bem sim. O que que aconteceu? Por que você me chamou? Tem uma coisa importante pra te falar. Fala? De ser de tudo. Tudo o quê? Ah, deixa de ser sonsa. Eu sei que tu tá me enganando. Do que que você tá falando? Você tá louco? Tô louco nada. Eu tenho provas. Olha aqui, ó. Agora eu quero ver você negar. Tá enganando nós dois esse tempo todo. Como é que você pôs de fazer isso comigo? A gente tá junto há tanto tempo. O quê? Eu nunca te vi na vida. Vai negar agora isso? Cara, você tá cinco anos com ele. Cinco anos casada. Cinco anos acreditando nisso. Cara, eu não te conheço. Eu nunca te vi na vida. Como é que você vai explicar então essa foto nossa juntos? Eu não sei menos dessa foto. Mas o que eu sei é que eu não sou casada com você. Mesmo com todas essas provas, tu continua negando? Meu amor, eu não conheço esse cara. Ah, deixa de ser cínica. Quer saber? Chega, eu não acredito mais em você. Eu quero divórcio. Meu amor. Amor? Se eu vou atrás, eu tenho muito trânsito. Eu não acredito. Eu não acredito. Então, meu amor, tu tá bem? Toma uma vinha. Toma uma vinha. Obrigada. Nós somos iguais. Nós somos gêmeas. Gêmeas? Como assim? Sim, ela é minha irmã. Isso não pode ser. Vocês podem ser sósias. Eu já ouvi falar disso. De existirem pessoas parecidas com a gente no mundo. Não, amor. Somos irmãs. Mas como você tem certeza disso? A minha mãe, antes de morrer, deixou um diário. Na verdade, quando eles pararam, eles decidiram que cada um ia ficar com uma de nós. Eu nunca conheci a minha mãe. E meu pai disse que ela não só abandonou. E eu nunca conheci meu pai. Mas por que eles não falaram nada? Ele se foi e não me contou nada. A minha mãe sempre quis te conhecer. Mas... Ela pegou um cáncer. E acabou indo embora antes de eu cumprir essa promessa. Engraçado. Eu sempre senti que me faltava algo. Eu... Eu também. Eu sempre teve a mesma sensação. Como se faltasse alguém pra me completar. Pelo visto, vocês duas gostam das mesmas coisas. Vocês duas são arquitetas? Qual a cor favorita de vocês? A sua? Amor, isso é incrível. Você tem uma família. Uma irmã gêmea. Isso é bom demais. Você tem muita coisa pra me contar. A gente tem muita coisa pra falar. Eu quero saber se você tem filho. Eu quero saber sobre meu pai. A gente tem que falar. E você? A gente tem muito que conversar. Você achou que eu tava te enganando? A gente deixa eles de castigo e fica conversando. E eu concordo. Já que, graças a eles, a gente se conheceu.